O incêndio de grande proporção atingiu uma madeireira no setor Santo Antônio, próximo ao Jardim Botânico. As chamas se alastraram rapidamente e assustaram quem passava por ali. Um dia após o incêndio, o corpo de bombeiros ainda trabalha no rescaldo das chamas. O incêndio começou por volta de uma hora da manhã. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. A gente não tem como apontar quais são as causas. Será investigado pelo nosso departamento técnico, que fará a perícia. Mas assim, de antemão, não posso te apontar o que seria. 11 viaturas do corpo de bombeiros e 52 militares trabalharam no local. Por pouco, a borracharia do Seu Onésio, que fica ao lado da madeireira, não foi atingida. Um e meia da madrugada, pegaram o meu telefone, tocou, eram meus vizinhos daqui de borracharia, falando que a madeira estava pegando fogo. Eu corri para cá, tem um gesso que é o nosso também, abri os portões para eles poderem já entrar com as mangueiras, para poder combater o fogo. Dois caminhões da empresa ficaram completamente destruídos, além de maquinário e muita madeira, o que dificulta o trabalho dos bombeiros.